Nós, cadê o que está atrás? Estava com o avião Salve, salve, rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz Nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo Escola Queda Livre São Paulo, Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo Eu estou aqui com a maluca da Bárbara ver se jogar no avião Tudo bem? Bárbara, como é que foi essa ideia de se jogar no avião? De uma hora para a outra? Vamos que vamos Apresenta quem veio com você O namorado dele E você, cara? Não está equipado por quê? Porque dá um medinho Eu vou te contar, viu Bárbara Bom, Bárbara, vamos fazer um... Nosso avião ligado, Bárbara Vamos lá? Vamos que vamos Vamos lá? Vamos lá? Pode ser, bate o cabelo, se dá um baterismo Tá bom Deixa ele subir primeiro, ele soltou Depois você vai, depois dele Uuuuh Estou agolhando para a câmera aqui Corrisão? 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 Muito bom! Que delícia, hein? Muito bom! Bom demais? Muito, muito! Pode baixar o óculos do pescoço, pular o que você quiser Muito bom! Valeu? Valeu a pena! Parabéns! Chama os amigos pra saltar com a gente na queda livre! Obrigada! Vamos que vamos! Venham todos os amigos! Bárbara! Traga todos! Vamos saltar com todos eles! Tá bom? Obrigada! Tchau, tchau!